Tops da Ruchadeira Fade esse jeito gostoso mulher Me rebolando na pita Fade periquita Fade periquita Fade periquita Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem tige ik Vai ensinar Se é porcentagem tige ik technical Parçala 40% oral 68% 40% oral 60% 40% oral 40% oral Quarenta por cento, quarenta por cento 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 Obrigado.